O pai não deve se acostumar ainda a comer feijão assim. Pega uma colher brava, coisa... Brava, coisa... Você sabe que esse pedaço aí dá todo seu nome, né? É seu. Escura aí, Bianca. Cadê o seu feijão, esse aí? Aí, o nenão. Comor muito não, viu, Zé? Pra você não passar mal. Vamos lá. Pelo menos morre de barriga cheia. Alô? Quem é? Quem é a fome? O que você quer comer? Então coma. Tama, pai. Alô? Quem é? É a fome. O que você quer comer? Então coma. Meu Deus, eu não moro. Ela é boas não? Não. Então gente tem fim. Isso, tudo, caluni, tudo. Me calma. Alô? ambRadio Sinema. Não, já não. Não dá carnavenha, que passa mal. Deixa o respeito de carnavalha. Capieus!